O Céu O Céu O Céu Meu passado transformado de tristeza e alegria Transformei a tristeza nessa minha canção O doce O mel jorando na fonte O mel jorando na fonte Docinho de um pouco Ai como é gostoso A minha vida é assim A alegria dentro da harmonia Tudo vai ficar O mundo inteiro é assim Meu oceano é pacífico Dentro dessas normas Por tudo, meus versos até brincam Fazendo lindo em qualquer forma Meu céu é minha, minha lácteira de planetas Doce de chocolate Doce de chocolate Minha vida é o chocolate Para minha amada Querida Sofavage E aí E aí Obrigado.